Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. No vídeo de hoje eu tenho uma delícia pra mostrar pra vocês de um ovo de colher com duas decorações diferentes, mas é o mesmo sabor feito com esses dois cremes aqui que já tem aqui no canal, que é esse recheio de chocolate e o outro é o creme belga, tá bom? E olha como ele fica lisinho, depois que ele já esfriou em temperatura ambiente, você vem batendo com a batedeira e se você quiser colocar esse rum da jamaica aqui, essa essência de rum da jamaica ou se você também pode colocar uma colher de sopa desse nesse tanto de recheio e bater ali, né, na batedeira na batedeira de mão mesmo você consegue, não precisa nem tirar da travessa pra dar sabor ao teu recheio e separar uma outra parte aqui eu tenho as cascas de ovo, tá? Essa daqui é uma, a outra tá aqui reservada já tem como fazer esse tipo de temperagem no canal, que é um tipo de temperagem que você divide o chocolate leva uma parte ao micro-ondas e a outra parte depois você vai agregando pra fazer a temperagem vamos usar aqui, ó, sonho de valsa já postei a foto ontem lá no Instagram postei ontem aqui também na comunidade do canal você vai começar picando quatro bombons desse, tá? você pode usar o bombom garoto o bombom que você achar melhor o bombom que couber no teu bolso, tá? no sentido de valor e com o auxílio de uma faca você vai picando o bombom como se você estivesse cortando uma cebola vamos dizer assim, né? porque pode ser que me perguntei Babi, qual é o tamanho certo pra picar esse bombom? muito pequeno? muito grande? não nesse tamanho aqui que eu já tô picando você consegue um resultado maravilhoso e vamos picando aqui com paciência e essa casca aqui é de chocolate ao leite nobre, ok? é os que a gente faz a temperagem é somente chocolate nobre se você tá começando agora e ainda não sabe fazer a temperagem do chocolate mas quer ingressar nessa carreira de ovos de Páscoa nessa época porque vende muito não vou mentir pra vocês nessa época aqui que estamos agora não tá vendendo muito, tá? muita gente olha o tutorial no YouTube e pode fazer seu próprio ovo porque não é uma coisa do outro mundo já foi difícil, né? aprender a mexer com chocolate hoje em dia já não é mais difícil aqui você vai colocar duas colheres de sopa de creme belga pode ser também creme de confeiteiro que eu já fiz também, olha mas esse aqui ele se aproxima muito do sabor do bombom se você não viu esse creme aqui porque é necessário esse creme pro teu valor final sem conta porque se você não souber fazer esses dois cremes aqui ah, eu prefiro, acho que eu vou fazer o brigadeiro babi, o brigadeiro vai sair mais caro pra você esses dois cremes são cremes que ele rende muito porque vai 400 ml de leite em cada creme então, que equivale aproximadamente a uma lata de leite condensado que você que você vai tá economizando, né? aqui agora vamos colocando a primeira camada a gente colocou de creme belga o branquinho aí colocamos os bombons picadinhos no meio uma parte esse ovo ele pesou 450 gramas no final da montagem, tá? é porque eu ainda tinha que montar as caixinhas pra chegar no peso é muito fácil quando você coloca bis quando você coloca bombom quando você coloca bolo, brownie chega no peso rapidinho olha aqui como vai ficar você pode já vender ele assim, ó passar agora é fazer uma camada de chocolate aqui por cima uma camada firme pra fechar ali e juntar as duas partes também se você quiser agora essa outra montagem a gente já começa com o nosso creme de chocolate lembrando que a descrição muita gente fica me perguntando mas cadê a receita do creme? lá na descrição do vídeo porque são os dois últimos vídeos que eu postei aqui no canal eu vi que o de chocolate muita gente viu só que o branco aqui o creme belga muita gente também não viu e vai sentir falta porque esse creme ele se aproxima muito ele casa assim completamente com o bombom e esse creme de chocolate aqui você vai fazer desse jeitinho aqui, ó pra ficar melhor e como eu tava falando no vídeo desse creme aqui do creme belga muita gente tá preferindo creme no ovo de colher do que brigadeiro de bico brigadeiro de bico não vou mentir pra você é um pouco duro pra comer com aquela colher de plástico tá? que nem sempre não é todo mundo que vai tá em casa que vai tá recebendo vai tá às vezes no serviço vai tá em outro lugar e vai querer já comer ali um pouco e com a colher de plástico é um pouco difícil e já com creme assim, ó a pessoa consegue comer perfeitamente com a colher de plástico agora vem a parte final que a decoração é uma decoração simples, tá? é uma decoração simples porque eu vou falar o valor pra vocês desse ovo aqui ele chega a dependermos muito do bombom porque o bombom subiu também o valor agora, gente então esse ovo aqui ele tá saindo de 45 a 50 reais ah, Babi, não tá caro? olha depende o que é caro pra você às vezes não é caro pra mim às vezes não é caro pros meus clientes, né? porque o que que acontece deixa eu falar pra você tem gente vendendo um ovinho tem muitas formas decoradas, né? agora de... agora na Páscoa lançaram-se muitas formas decoradas que o pessoal faz um ovinho ali decoradinho bonitinho com glitter já tá vendendo a 65 reais aí coloca um bolinho dentro um recheinho e pronto embala e já tá pronto e já vende por 65 reais esse aqui ele vai na embalagem simples, tá? que é uma caixinha que você mesmo você mesmo pode fazer suas caixinhas eu não faço porque eu tenho aflição com papel e o que que acontece agora você vai colocar os bombons em cima vai ver as decorações diferentes vai tirar as fotos colocar no seu grupo, tá? do WhatsApp ou na sua página no Facebook no seu Instagram e vai anunciar as vendas, né? não façam muitos produtos porque nessa época do ano agora em 2021 nesse momento que a gente tá passando aqui não tá saindo muitas vendas assim de ovo ovo sim recheado sim ovo de colher sim porém não tá saindo muitas vendas devido ao momento que a gente tá passando muita gente tá fazendo o seu próprio ovo, tá? então não faça uma coisa muito cheia de ferreiro rochê porque uma caixinha de ferreiro rochê que vem com 12 tá beirando os 30 reais, né? pra quem não sabe eu tô falando pra você e Kinder Bueno aqui, ó que eu vou usar também é caro vocês sabem, né? o pacotinho ele custa quase 22 reais o pacote, né? fechado de 16 a 22 agora você vai colocar os bombons do lado então procura fazer esses cremes aqui nos teus bombons e fazer uma decoração bacana em cima se tua casquinha descola você passa ela no recheio que você tá usando e volta a colar são segredos de padaria às vezes a gente vê um corte tão perfeito ali, né? do bombom nem imagina que às vezes ele se quebrou todo e foi colado com o próprio recheio da sobremesa procure trabalhar nos seus ovos de colher com bastante creme embaixo creme, bolo, creme e feche em cima com brigadeirinho de bico trabalhe na pitanga não faça roseta porque roseta gasta muito recheio tá bom? e com aquela uma decoração no saquinho que eu vou mostrar agora pra vocês com uma ganache que eu vou mostrar também agora pra vocês aqui eu uso essa daqui já acabou mais um pote já tenho que comprar mais então faça desse jeito que eu tô falando que você vai vender bastante por preço por um preço bacana do que adianta aí você corta aqui a pontinha e faz isso aqui, ó faz detalhes faz aquele detalhe de risco, tá? com ganache de chocolate branco aí você vai fazer assim, ó se você fizer dessa maneira que eu tô falando com bombons, com bis e uma decoração legal que enche os olhos do cliente ele não quer saber muito o que tá lá embaixo mas essa decoração final aqui que enche os olhos do cliente compre caixinhas simples ou faça suas manje fazer suas caixinhas personalizadas também é barato às vezes é muito mais barato do que comprar essas caixinhas douradas essas caixinhas muito cheias de perequetê tá bom? só pra você entender agora você vai fazendo essa decoração aqui vou tirar as fotos do produto vou postar nas minhas redes sociais essa hora já vendi já tô com mais encomenda dele por quê? porque a intenção é vender barato pra vender bastante do que adianta você fazer um cheio de ferreiro rochê e vender um presta atenção que você vai se dar bem presta atenção nas minhas dicas que você vai se dar bem quer aprender mais sobre ovos de colher ovos de páscoa em geral? tem ebook na descrição do vídeo um beijo pra vocês e boas vendas pra nós